Bem-vindo ao Diversidade Ano 5, seu programa de diversão, cultura e arte. E veja hoje, como foi a apresentação de Gilberto Monteiro no Sonora Brasil. Lídia Soares e as tendências de esmaltes, além das dicas da nossa agenda cultural. E hoje o Diversidade está recebendo um convidado especial. O Diversidade 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 é igual, não é? E agora vamos ver como foi a apresentação de outro músico, o Exímio Tocador de Fole, do Rio Grande do Sul, Gilberto Monteiro, no Sonora Brasil, na última sexta-feira.